Olha, Marcelo, segundo a polícia, o cerco está se fechando. Sintem esse movimento intenso durante a madrugada. Qualquer hora que a gente chega, a gente encontra polícia aqui pela região. Não só na barreira, quando a gente está perto aqui dessa região, do QG, da base deles, mas também eles saindo a todo momento. Então, tem essa informação, sim, que eles teriam saído pela madrugada em busca de informações. O que acontece também? Ontem a gente veio aqui para falar sobre o disco de denúncia que foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, né? Que era para ajudar aí nas buscas, trazer informações. Pode ser que dessas denúncias, alguma informação possa ter ajudado a polícia a sair aí atrás de alguma ou outra informação. Mas o que é triste, Marcelo, é que a maioria dessas ligações é trote. Tem gente que diz aqui que quer que acabe logo essa situação, mas tem gente também atrapalhando o trabalho da polícia, ligando para esse disco de denúncia e passando trote, passando informação errada. Então, às vezes, a polícia sai daqui, como a gente vê a todo momento, essas viaturas saindo, mas é atrás de uma informação errada, porque alguém acabou fazendo essa maldade, esse crime, né? Trote é crime. Ligando aí para o disco de denúncia, um número que é disponibilizado para ver se as pessoas podem ajudar para acabar cometendo esse tipo de crime. Eu vou, inclusive, divulgar novamente o disco de denúncia, mas você que está em casa, você que tem alguma informação, que está assistindo, só ligue se for algo concreto, algo que possa ajudar. Se você não tem certeza, se você quer brincar com o que não deve, nem ligue. O telefone é o DDD 619-9839-5284. 619-9839-5284.